Nessa farmácia, que fica no conjunto Morada do Morro, em Senador Canedo, foi preciso fazer um grande investimento em equipamentos de segurança para conter a ação de criminosos. A farmácia, que fica na principal avenida do bairro, já foi assaltada uma vez e arrombada quatro vezes. Diante do prejuízo com os crimes, a proprietária diz que está sendo obrigada a fechar as portas mais cedo. Os funcionários foram orientados a não reagirem. Depois do assalto e dos arrombamentos, Renata teve que colocar seca elétrica no telhado, com certinas no muro, grades nas portas. Aumentou a quantidade de câmeras de segurança. Investiu em alarmes. Com essas coisas que colocaram aí, ajudou um pouco, né? Ah, ajuda já, ajuda sim. É, a gente sempre fica com medo, né? Porque aquela região minha lá, ela tem muita droga, né? Então isso traz muita violência. Esses pequenos furos são comuns por causa do tráfico em si, né? Um dos crimes na farmácia de Senador Canedo aconteceu por volta das cinco e meia da manhã. Ela estava em casa quando recebeu o aviso no celular de que o alarme da farmácia tinha disparado. Um ladrão estava na farmácia. As câmeras flagraram o ladrão andando dentro da farmácia com a lanterna do celular ligada. Depois ele vai até o caixa, revira gavetas, mexe em mercadorias na gôndola. O bandido ainda entrou no escritório da empresa. Veja que ele tenta abrir um armário. Liguei para a polícia, eles me deram um telefone da viatura que estava próxima, né? Porque eu moro um pouco longe da farmácia. Eles chegaram bem rápido, sabe? A polícia, porque eles estavam bem próximos da farmácia. Aí, quando eu cheguei lá, eles já tinham prendido ele. Eles prenderam ele a hora que ele saiu pelo telhado, né? Aí, eles já tinham prendido ele e estava na porta só me aguardando para ir para a delegacia. Eu tinha rendido ele, tinha pegado as provas. Aí, eu não tinha nem aberto a porta da farmácia. E quando eu cheguei, foi abrir a farmácia. Aí, a polícia entrou, olhou, fotografou a cena, né? Do local, ele abriu, arrombou o cofre e levou esse dinheiro que estava dentro do cofre, né? Aí, a própria polícia só levou para a delegacia para poder configurar o crime, porque ele saiu com esse dinheiro no bolso. E depois foi tudo recuperado. Mas ficou o estrago, né? Que ele estragou o telhado, estragou o cofre, né? Sujou as paredes da farmácia, tudo. Já tinha sido assaltado outras vezes, o furtado, não? Já teve furtos, teve três ou quatro furtos e um assalto à mão armada. Como é que foi esse assalto à mão armada? Ele foi no fechamento da loja, né? Meus funcionários já estavam com a porta abaixada para acabar de fechar e tal. E aí, o pessoal veio, puxou a porta e entrou. Aí, renderam os funcionários e pegaram o dinheiro no caixa. Presidente do Sindicato do Comércio de Produtos Farmacêuticos do Estado de Goiás, João Aguiar Neto, diz que não existe um levantamento preciso sobre o número de assaltos e furtos em farmácias no Estado. Mas garante que o prejuízo causado pelos criminosos é grande. O furto, ele é uma frequência muito maior e, assim, um negócio assustador. Em regiões específicas, são piores ainda, tipo Campinas, Nova Esperança, Fim Social, aquele negócio do furto é muito alto em algumas regiões específicas. Campinas, cara, tem umas quadrilhas de cigano lá que é um negócio assustador. Isso não só em farmácia, como no comércio varejista em geral. Nós tivemos casos de colegas nossos, de uma empresa que eu não posso citar o nome, que em uma situação de transição gerencial, que foi o gerente não acostumado com aquele local, com aquela situação, teve uma perca de 12% no mês. Eu já tive um caso aqui, para você ter uma ideia, no meu PDV, da minha empresa aqui, eu tive um caso que nós fizemos uma exposição de uns aparelhos de impressão, que é um valor agregado alto. Veio uma cigana, cara, com uma sacola lá, depois a gente viu no verde, eles roubaram 10 aparelhos, só para você ter ideia. Só ali foi 1.200, quanto fácil, né? Tantos outros protetores solares de marca, né, tem valor agregado alto, 80, 100. E os dermos cosméticos, não sei se você pode observar, dentro dos PDVs, os dermos são chaveados. Aquilo ali é meramente proteção de furtos. Em todo o estado, funcionam cerca de 4.200 farmácias. Só em Goiânia e região metropolitana, são 1.800 farmácias e drogarias. Como funcionam durante a noite ou em regime de plantão 24 horas, esse tipo de comércio acaba chamando a atenção dos bandidos. O problema é que nem todos os assaltos e furtos são registrados na polícia. Uma das dificuldades que nós temos é o empresário entender que ele precisa fazer os BOA, sabe? Muitos dos nossos empresários ainda têm uma resistência com retaliação, sabe? E, às vezes, se inibem da geração da estatística, né? A gente sabe que farmácia é um dos alvos da bandididade, infelizmente, por ser um comércio que está mais exposto durante mais tempo, em especial o tempo mais noite, né? Até 22, algumas até 24 horas. Mas nós temos ainda essa resistência do empresariado em registrar os seus respectivos BOAs. E o que você sugere é a volta do policiamento comunitário, né? Mais presente junto aos comércios também. Boa parte dos furtos ocorre após o arrombamento de portas, como ocorreu nessa farmácia do Jardim América, em Goiânia. O bandido chegou de bicicleta e usando máscara para esconder o rosto. Ele levou apenas oito segundos para arrombar a porta de metal. Mesmo com o alarme disparado, o ladrão teve tempo de escolher o que iria levar. Ele pegou o celular no balcão e dinheiro no caixa. Perto desse computador tinha o celular da loja, o celular novinho, celular de WhatsApp, né? É um outro prejuízo. O prejuízo maior está sendo esse. Por causa da pandemia, a nossa entrega, a gente está fazendo muita entrega por dia. E a gente ficou o dia todo sem WhatsApp. E não são apenas as farmácias e drogarias de Goiânia e região metropolitana que vêm sofrendo com a ação dos ladrões, não. Essas imagens aqui foram gravadas por uma câmera de segurança de uma farmácia que fica em Uruaçu, na região norte do estado. A mulher que aparece no vídeo entrou, foi até o balcão. Pediu para o funcionário pegar o medicamento. Quando o funcionário virou as costas para pegar o remédio, ela começou a furtar vários produtos dentro da loja. Ela pegou leite, produtos de beleza e até aparelhos para medir a taxa de glicemia. Quando o funcionário da farmácia voltou com o remédio, ela já tinha saído da loja. O que chama a atenção é que casos como esses vêm sendo praticados por pessoas acima de qualquer suspeita. Pessoas que entram na farmácia parecendo um cliente comum. As imagens mostram o momento em que a mulher entra na farmácia carregando uma bolsa e com uma máscara no rosto. Ela caminha entre as gôndolas, olha as mercadorias e parece procurar algum produto. Logo, ela pediu medicamento para o funcionário, que subiu as escadas que dão acesso ao piso superior. A mulher aproveitou que estava sozinha e praticou o furto. Ela foi ao filtro tomar água, depois foi até uma gôndola, onde encostou, pegou um produto e colocou na bolsa. Essa foto, feita a partir do vídeo, dá para ver o rosto da mulher. Os funcionários suspeitam que a mulher que furtou na farmácia de Uruaçu é a mesma que no dia seguinte foi flagrada, furtando numa farmácia já no estado do Tocantins. A mulher, usando outra roupa, mas com a bolsa parecida com a que entrou na farmácia de Uruaçu, foi ainda mais ousada na farmácia do Tocantins. Veja que a mulher entra, vai até a gôndola, se abaixa, muda produtos de lugar e depois coloca dois objetos na bolsa. Ela coloca alguns produtos do caixa, retoma para a gôndola e coloca mais mercadorias na bolsa. Essa outra câmera mostra que ela aproveita que o balconista atende um cliente para colocar as mercadorias na bolsa. Numa terceira câmera, é possível ver a mulher colocando produtos de maquiagem e alicate para unhas na bolsa. Tudo indica que se trata da mesma ladra, que agiu em Uruaçu e no estado do Tocantins. Em casos assim, o ladrão age com tanta descrição que o dono da farmácia só descobre o furto quando o criminoso já foi embora. O tal do bandido, ele não tem, não está escrito na testa, né? Ô, eu sou bandido, eu vou te roubar. E muitos casos, cara, com pessoas de níveis assim, que não gera nenhum tipo de suspeita. Bem vestidos, né? Bem trajados, seus trajes muito bem alinhados, diremos assim. É assustador quando você percebe esse tipo de atitude, né? Porque num passado, muito passado, o bandido tinha cara de bandido, né? Hoje, não é tanto. Hoje, não é tanto.